Então é isso, a gente tem que saber dosar o ritmo, o tempo, tem duas semanas por exemplo que eu não vou lá na igreja, isso não é bom, mas agora esse resto de ano, até, perdão os irmãos que às vezes chamam para pregar, mas estou evitando de pegar novos compromissos, para ter um tempo ali com os meninos, com a Simone, a gente também tem que cuidar da nossa saúde, dos nossos filhos e não pode ser as agendas, atendo muitos pastores e às vezes a gente não pode ficar refém da agenda, não pode ficar refém da estrutura, a estrutura às vezes adoece a gente, então é ótimo fazer a obra, mas a gente tem que ter pausas para adorar, para buscar, para a gente ter Deus direcionando o coração da gente, lembrem que Jesus, muitas vezes a multidão cercava Jesus, e às vezes os discípulos o pressionavam para ele andar mais rápido, você tem que se manifestar a Jesus, você tem que aparecer a Jesus, você tem que fazer esses sinais em tal lugar, e a Bíblia diz que Jesus, ele não seguia os anseios da multidão, ele ia para os lugares erros, para o deserto, ele orava, então ele saia da voz do povo, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo pode te fazer queimar etapas, a voz do povo pode te fazer acelerar processos, a voz do povo pode te fazer ter um burnout, pode te fazer ter um esgotamento, então antes de entrar na live, quando a Camila aparecia aí, eu coloco ela, mas antes de você entrar na live, antes de você pensar nisso no ministério, pense nisso, Deus ele se importa mais com você do que aquilo que você pode fazer, então tomem muito cuidado com isso, Deus não nos quer em uma vida ministerial que casta a nossa relação familiar, que casta o nosso tempo com ele em oração, que casta o nosso tempo de discipulado, então isso é uma dica muito importante para quem aqui está seguindo, e quer evitar o burnout, quer evitar o esgotamento, e quer evitar de adoecer, nenhum ministério, nenhuma atividade eclesiástica, ela é saudável se ela está roubando o seu tempo com os filhos, se ela rouba parte do seu tempo de lazer, se ela rouba a sua própria identidade, e às vezes submetidos a ministérios abusivos, ou às vezes nem é a intenção da liderança ser abusiva, mas às vezes nós vamos nos movendo pelo clamor das multidões, as pessoas nos cobram resultados, as pessoas nos cobram metas, as pessoas nos cobram estar sempre hiperativos, mas a vida de Jesus foi um exemplo muito claro disso, Jesus orava para ele seguir a velocidade de Deus, ele orava para que Deus fizesse as coisas na vida dele, em momento algum, Jesus poderia, ele tinha legiões de anjos ao seu favor, Jesus tinha todo o poder de Deus ao seu favor, mas ele se refugiava, ele tinha tempos de solitude, ele tinha tempos de sair e desconectar da multidão, então eu acho que isso é extremamente terapêutico para o nosso tempo, onde a gente tem esse chamado de estar sempre fazendo, esse chamado de estar sempre conectado, esse chamado de estar sempre gerando um conteúdo, esse chamado de estar sempre indo para um lugar ou outro, então eu particularmente me policio muito nisso, e tenho orado para que Deus, e é só a oração que nos faz isso, a gente tem que orar para que a gente não deixe, não fique refém do próprio ministério, que a gente não fique refém das obras, que a gente não fique refém de um sistema, que a gente não fique refém de coisas que aparentemente são até boas, a gente pode achar que está servindo a Deus, mas às vezes a gente está sacrificando, e venho atendendo nesses anos muitos líderes assim, são pessoas que dizem, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo para Deus, mas suas famílias estão destruídas, não há diálogo com os filhos, não há tempo com a esposa, não há tempo para um lazer, não há tempo para o esporte, não há tempo para um hobby, não há tempo para uma vida comum, então eu acho que isso é muito importante para a gente pensar no nosso tempo, se você realmente está dentro de uma estrutura religiosa, que ela ocupa todos os dias da sua vida, está dentro de uma estrutura religiosa, que rouba até mesmo o seu tempo de leitura bíblica, de oração, se você está dentro de uma estrutura religiosa, que rouba o seu tempo com os filhos, que atrapalha o seu relacionamento familiar, é sempre o tempo de você parar e refletir sobre isso, se isso está adoecendo os seus filhos, se está adoecendo a você, se isso está adoecendo a sua família, é um tempo de você sempre parar, tirar um pouco o pé, rever as coisas, ver onde você está acelerando, porque a vontade de Deus não pode ser penosa, os mandamentos de Deus não são penosos, e o julgo de Jesus é suave, o fardo é leve, Jesus é manso e humilde de coração, então pensem muito nisso, só a título de curiosidade, enquanto a Camila não aparece aí, eu vou mostrar para vocês uns dados sobre isso, para vocês verem como que isso é uma coisa importante para o nosso tempo, olha que coisa mais forte, algumas estatísticas aqui, até desse último livro que eu coloquei, que eu escrevi, olha como que os dados são muito importantes, veja bem, está aqui na página 151, para vocês verem o tamanho e a dimensão disso, 75% dos líderes religiosos relatam estar extremamente estressados, ou muito estressados, 90% dos líderes trabalham de 55 a 75 horas por semana, 90% dos líderes se sentem desgastados e cansados todas as semanas, 40% dos líderes relatam ter um conflito sério com um membro da igreja, pelo menos uma vez por mês, 70% dos líderes religiosos foram forçados a renunciar à sua igreja, mais comumente por causa de conflitos ministeriais, está na página 151 do meu último livro, Psiquiatria e Jesus, Agora, olha a repercussão na família, 50% dos líderes se sentem tão desanimados que deixaria o ministério se pudesse, mas não conseguem encontrar um outro emprego, olha que coisa mais interessante, 50% dos líderes deixaria o ministério se pudesse alcançar outro emprego, 70% dos líderes dizem que tem autoestima mais baixa agora do que quando ingressaram no ministério, 80% dos líderes acreditam que o ministério afetou negativamente a família, 65% dos líderes sentem que a família está a um caco, e à beira de um colapso, olha mais, 50% dos líderes admitem ver pornografia, e 37% são dados dos Estados Unidos, deles relatam o comportamento sexual impróprio com alguém da própria igreja, veja bem, olha como que essa coisa do esgotamento, do burnout, de você estar estressado, olha como que isso afeta a sua vida, 50% dos pastores, desculpa, 71% dos pastores só estudam a Bíblia quando tem que preparar o sermão, o livro é o Psiquiatria e Jesus, meu último livro, 85% dos pastores não tiram o período sabático, 70% dos pastores não tem alguém que consideram um amigo, que os escute ou faça algum tipo de mentoria, ou seja, nós estamos, a Camila apareceu, já vou colocar a Camila, então, aproveitei aqui o tempo, antes da Camila chegar, esse livro vocês acham na Amazon, no link do meu perfil tem também, só você jogar lá na Amazon, e esse capítulo eu falo sobre burnout, e tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, sobre saúde mental, porque eu falo para vocês, e concluindo aqui o raciocínio, a gente que trabalha, que serve, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a estrutura eclesiástica não pode matar a saúde mental da gente, se ela está te adoecendo, se ela está comprometendo, você tem que ter um tempo de pausa, então, estava dizendo para vocês no início, eu faço muitas pausas ao longo do ano, graças a Deus agora, tive um tempo muito bom, de muitas oportunidades de pregar, mas eu tenho um tempo pela frente, onde eu não estou pegando novos compromissos, por quê? Porque em oração, Deus vai calibrando o coração da gente, Ele vai dizendo, quais são as prioridades, seja onde a gente vai, onde a gente serve, isso não pode comprometer a família, então, vamos falar aqui do setembro amarelo, a Camila até é filha de pastores, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas a saúde mental da liderança no Brasil está muito ruim, você, deixa eu ver se eu acho que a Camila aqui, Camila, manda um convite aí, pede para participar para mim, só para facilitar, achei que... Tem que tocar nesses pontos muito sensíveis, né? Há uma liderança cristã no Brasil, muito doente. Boa noite, Camila, achei que você tinha sumido. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus. Estou aqui, filme e posto. Na verdade, eu me confundi, entrei ao vivo lá no meu Instagram, aí o pessoal começou a me avisar, o Ismael está lá no dedo te esperando, aí eu troquei. É, porque eu vi que você não começou lá, eu falei assim, vou começar aqui, às vezes ela vai atrasar. Obrigada. Quem tem criança atrasa, gente, quem tem criança, menino chora, menino dá trabalho para dormir, menino parece um monte de coisa. É isso mesmo. A Camila tem neném pequeno, né? Sim, a velhinha. Então, manda um abraço para a turma. Eu estava falando aqui, Camila, sobre uma coisa importante, né? Você é psicóloga, filha de pastor, você sabe muito bem disso, né? Sim. Estava falando sobre a saúde mental da liderança, né? Sim. Sei que a gente tem tanta coisa para falar hoje, mas assim, a saúde mental da liderança no Brasil, ela é muito ruim, né? Demais. A gente vê que é uma liderança muito focada no ativismo, né? É uma liderança doente emocionalmente, impressionante. Não sou eu que estou falando, as pesquisas vêm mostrando que pastores, às vezes, têm duas a três mais chances de ter depressão e ansiedade que a média. E eu acho que tem muita a ver, não sei o que você acha, da nossa visão, né? Da liderança que não cuida da alma, que não cuida das emoções, que não tem o descanso, que não tem o lazer, que não tem o equilíbrio entre vida pessoal e vida ministerial. E você é filha de pastor, o pastor divino, seu pai é uma benção, né? Mas quanto os líderes, a gente vê que eles se dedicam 100% do tempo ao que a gente chama de ministério, e tem famílias destruídas, né? Demais. Então, sei o que você acha disso, mas para mim é um tema muito sensível. Não sei se você escutou as estatísticas que eu estava lendo. Sim, escutei. Mas são estatísticas favorosas, né? Assim, não é uma coisa muito fácil, né? Então, boa noite, gente. Essa é a Camila, psicóloga. Boa noite. Sim. Eu estava escutando as estatísticas, e a mim muito me toca, porque o meu pai é pastor, eu nasci filha de pastor, com um ministério muito bonito, mas também cheio de renúncias muito pesado, né? E o meu pai é um pastor de pastores. Então, ele está sempre recebendo na sala dele, no gabinete dele, outros pastores, e é incrível porque as estatísticas batem perfeitamente, né? Quando você falou assim, 50% deles abandonaria o ministério se tivesse uma outra renda. Isso é uma questão enorme. Mas eu vejo, Ismael, uma dificuldade muito grande. É um dado muito pesado, né? Demais. Se você olhar bem. Demais. E nós estamos falando de pesquisas americanas, né? Você imagina, no Brasil, onde a situação... Olha só para você ver. 44% dos pastores não tiram dias de folga regular. Ou seja, quase a metade dos pastores, nos Estados Unidos, onde a situação é muito melhor, não tem dias de folga. 70% não tem amigo. Isso aqui é uma coisa assim... É. E só 16% dizem assim que estão satisfeitos com a sua vida de oração. Ou seja, o burnout, o esgotamento, a saúde mental está não só consumindo as emoções, mas tira deles o prazer do ministério, né, Camila? Exatamente. Fica algo pesado, né? Não que não seja... Ministério não seja algo profundo, intenso, mas fica pesado, fica sofrido, né? Fica... E o índice de suicídio em lideranças religiosas aumentou muito, né? É, aumentou. Eu acho que assusta bastante. Assusta. Eu tenho uma convenção, que eu não vou citar o nome, e eles estavam fazendo uma compilação de dados, e o último dado deles, eu acho que foi de 2019, só nessa convenção, que é uma convenção até tradicional no Brasil, muito conhecida, foram oito casos de suicídio de pastores em 2019. Estou falando aqui só de uma convenção, né? Meu Deus. Então, assim, a gente que atende, você e eu, a gente atendendo no dia a dia, a gente vê isso no consultório, né? Sim. Mas é uma comunidade oculta do cuidado, né? Sim. É uma comunidade que passa desapercebida, né? Eu sempre falo que os militares, né, e os pastores, assim, isso é afinal de saúde, eles são de alto risco, mas são pessoas, assim, com militar, profissional de saúde, né? Tem muito suicídio de médicos também, profissional de enfermagem. Mas a comunidade militar e de médicos, a gente já vê alguma movimentação, né? Agora, essa comunidade ainda de pastores é uma comunidade pouco abordada, né? Você não acha que ainda se fala muito pouco, né? Pouquíssimo. Porque, na minha concepção, ainda juntam alguns problemas, do sentido... Existe ainda um estigma de que o pastor, ele é extremamente bem resolvido na alma, no espírito, né? É como se os problemas não atingissem o pastor. E alguns pastores têm essa resistência de mostrar fraquezas, de mostrar que são passíveis de doenças, também emocionais, porque é como se isso afetasse a fé ou afetasse a posição religiosa deles. Então, a grande maioria oculta as dores, guarda para si as dores, não busca ajuda, porque acha que o próprio ministério vai sustentar e não é verdade, né? Você está sempre falando, citando o exemplo de Elias, que foi um homem que... um grande líder da época dele, que num capítulo ele faz o fogo descer do céu e no outro ele esconde numa caverna, né? Apresentando ali as dores à humanidade. E grandes líderes, né? Passaram por isso, né? Esforja, Lutero teve depressão, então, assim, pessoas que a gente tem ali uma admiração. Na Bíblia não dá nem tempo de falar aqui, né? De Elias teve ideações de morte, de Elias teve ideações de morte, Davi teve ideações de morte, Jó teve ideações de morte, então, assim, são vários esses casos, né? E esse tema importante, há uns anos atrás, um grupo de pastores presbiterianos, eu fui fazer uma espécie de retiro com eles, e é uma coisa muito legal, eles alugaram tipo um sítio, e foi de uma regional aqui do Brasil, e eles fazem um trabalho que é oculto, assim, eles se reúnem, aí eles fazem esturrasco, eles sabem bater pá, e a resenha lá é abrir o coração, o caminho do Lisbão, são fatores de várias presbiterianos do Brasil, e é muito legal, porque eu vi lá, eles dividiam em grupos, e eu às vezes dava umas tarefas, assim, a gente ia dar umas plenárias, como que aquilo ali era extremamente terapêutico pra eles, né? Às vezes eles não tinham um ambiente pra desabafar dentro da comunidade, por causa do que você falou, né? Eles são julgados, assim, eles ficam com medo de ser repreendidos, né? Exatamente. Eles ficam com medo dos irmãos os avaliarem mal, mas quando eles se reúnem com outros pastores, a gente tinha lá um pacto de sigilo, que não podia sair nada dali, e aí eles desabafavam muito. Então, a gente vê que não precisam de programas complexos, né? pra melhorar. Então, eu acho que a gente tem pouco trabalho voltado pra essa comunidade, e os dados, assim, as estatísticas que eu peguei aqui pro livro são estatísticas de um lugar onde os pastores são mais bem remunerados, que é os Estados Unidos, onde eles têm uma estrutura melhor. Você imagina aqui no Brasil onde a estrutura é muito pior, né? Muito pior, muito pior. O que o seu pai fala, mas, assim, nessas mentorias dele aí de pastores, mas ele deve ver causas bem complexas, né? Meu Deus, demais, inúmeros, né? E a grande maioria tem grandes problemas de saúde mental, e fica sempre atribuindo ao diabo, ou a... Eu tô sendo provado, eu tô no deserto. E o meu pai, hoje, ele sempre teve, na verdade, ele sempre foi um pastor com um olhar muito pra alma, né? Ele sempre foi aquele pastor, a gente ora, mas a gente também tem que cuidar da alma. Tanto é que ele me inspirou muito a fazer psicologia, a buscar essa ferramenta pra ajudar a comunidade cristã. E ele tá sempre tentando direcionar os pastores e os líderes pra os cuidados com a saúde mental. Procure um psiquiatra, procure porque isso não anula a sua fé. Eu acho que o maior estigma, hoje, dentro da comunidade cristã, é que buscar ajuda psiquiátrica ou buscar ajuda psicológica é um fracasso da minha fé. É porque eu não consegui resolver com oração. E aí, eles vão deixando, né? Não só os pastores, mas os evangélicos, os cristãos, de um modo geral, vão deixando de pedir ajuda, né? A doença vai crescendo, vai tomando conta da pessoa, ao passo que chega a um suicídio. A gente poderia ter evitado fazendo o quê? Desestigmatizando de que a fé não tem, ela não vai ser diminuída. O crer em Deus não vai ser diminuído porque você está pedindo ajuda. Eu sempre me lembro de você falando, eu já conheço você há 15 anos, né? Então, assim, uma pessoa que me inspira muito. E eu me lembro de você falando assim, Camila, as pessoas tomam remédio para diabetes a vida toda. As pessoas tomam remédio para pressão a vida toda. Por que não tomar um remédio para ajustar alguma coisinha aqui na cabeça? Mas é um preconceito, né? Mas é uma área que precisa de tanto cuidado quanto o corpo biológico, as doenças biológicas ali. E por isso que eu gosto tanto dessa campanha do Setembro Amarelo, porque ela vem para a gente colocar e falar de algo que é tão velado, né? O suicídio, a ideação suicida. Porque isso, as pessoas têm até medo de falar sobre isso, né? Mas às vezes em consultório a gente pergunta assim, mas você já pensou em se matar alguma vez? Não, o que é isso? Misericórdia, né? Mas está sempre com isso no discurso. Está sempre falando que queria que Jesus voltasse, que queria que Jesus abreviasse os meus dias. Ou seja, é um desejo de morte velado que não se fala sobre isso e aquilo que a gente não fala, a gente não elabora e vai crescendo dentro da gente. Por isso, os suicídios muitas vezes se tornam uma opção quando não deveriam ser. É, e é o que você falou. A ideação suicida no cristão ela é um pouco camuflada do discurso religioso, né? Então assim, às vezes não é eu vou me matar, né? ou eu vou tirar a minha própria vida. Mas é, ah, como Jesus poderia me levar? Nossa, por que Jesus não volta? Ah, Senhor, por que o Senhor? Eu lembro que na pandemia alguns pacientes estavam mal e alguns falavam assim, nossa, doutor, eu vi gente, eu vi toda gente jovem morrendo, você sabe que eu fico, por que eu não pego o Covid e morro? Então assim, as pessoas às vezes elas elas começavam a ter esse mecanismo, eu chamo de escatologia escapista, né? Escatologia no sentido de desejar o retorno de Jesus, mas que não escape. Não é uma escatologia de glória, né? de querer ver Deus, né? Que é o corpo glorificado. Mas é uma escatologia escapista de querer sair de um momento de angústia, né? Então, o discurso é muito diferente, né? Então, quem está assistindo a gente tem que prestar um pouco atenção nisso, né? Às vezes, você está lidando, você mesmo está passando com alguma coisa, e ela é camuflada, ela é sutil, né? Às vezes, é aquele desejo de não viver, é aquele desejo de não estar aqui, é aquele desejo de não permanecer nesse lugar. Então, essa questão da ideação suicida do crente, ela tem que ser abordada com mais cuidado. E eu acho até, Camila, que a gente avançou algumas coisas sobre o procurar ajuda ou as pessoas... mas ainda falta um pouco de estratégia de prevenção dentro da igreja, né? E isso passa por uma espiritualidade saudável, isso passa por uma vida saudável, isso passa por um estilo de vida que nós temos dificuldade de assimilar. Então, eu ainda acho que a gente tem duas barreiras. Tem que, primeiro, sim, quebrar o preconceito, como você disse muito bem, de procurar o profissional e tudo, mas também da gente construir uma espiritualidade que ela seja preventiva, né? A nossa espiritualidade no Brasil, ela é muito ainda ruim, ela é muito, na média, tóxica. A nossa espiritualidade ainda, que quando se fala de saúde mental, ela deixa a desejar, né, Camila? tem que ver o que você acha disso? Oi? Em algumas situações a espiritualidade até adoece. É. Eu acho até que, eu não sei, até colocar uma lista aqui, aí você comenta, já que a gente está falando da espiritualidade que adoece, mas eu acho que esse tema, assim, eu acho que isso é tão importante, sabe? Porque, eu acho que a gente, a gente tem muito isso, né? A gente tem, assim, uma fé que castra a saúde mental, uma fé que castra o nosso cuidado, que castra o nosso lazer. Eu estava dizendo aqui sobre isso, porque as pessoas, elas têm dificuldade, né, de serem gente, de serem humanas, né? Sim. E eu acho que falta muito isso. A gente considera que descansar, que ter um lazer, que ter um hobby, eu não sei você, Camila, mas o que seu pai fala, mas, assim, é, a gente atende pessoas, eu não sei se você atende, porque, às vezes, até elas estão na igreja todos os dias, né? Elas estão servindo todos os dias, isso não é saudável, né? Não sei como a coisa dessa ser saudável. Então, não sei como você vê isso, né? Mas a gente, você tem suas agendas, eu estava conversando aqui antes, a gente não ser seduzido pela agenda, você tem convite para ministrar, mas você tem filhos, se deixar, você vai cantar toda semana numa cidade diferente, não é isso? É isso mesmo. Eu estou equivocado, mas você faz uma escolha, você tem família, você tem o Léo, você tem, ou seja, a gente tem que ter uma estratégia melhor de prevenção. O que você acha disso? Concordo plenamente, até porque, às vezes, a gente acha que o que Deus quer de nós é o ativismo, né? É a gente estar fazendo algo para Deus o tempo todo, mas, na verdade, o que a Bíblia diz é, filho meu, dá-me o seu coração, não necessariamente o seu trabalho, o seu serviço, e às vezes a pessoa está na igreja todo dia, em tudo quanto é tipo de reunião, em tudo quanto é tipo de ministério, mas ela está adoecendo, né? É uma fé que está adoecendo, uma fé que está, na verdade, causando ali um desequilíbrio emocional e não é o que Deus quer, na verdade, porque senão a Bíblia falaria de forma diferente, filho meu, dá-me o seu serviço, dá-me, né? Mas ele está dizendo que ele quer o coração e muitas vezes a gente realmente deturpa isso e acha que é o serviço, né? Diário, o ir para a igreja todo dia e aí você abdica dos próprios filhos. Inúmeros pastores perderam suas famílias no sentido emocional por conta do excesso de agendas, do excesso de compromissos, né? Eu até uma vez gravei um material para filhos de pastor porque eu me sinto com uma autoridade para falar disso porque eu sou muito bem resolvida como filha de pastor no sentido eu não tenho feridas, mágoas, né? Mas a maioria tem. Por quê? Porque não tem um pai em casa, não tem um pai que vai ao cinema, né? Coisas saudáveis da vida, não tem ao pai... Eu me lembro de uma criança uma vez chorando comigo porque o papai nunca foi no zoológico comigo e teria uma excursão da escola onde todos os pais iriam com os filhos e esse pai não iria e ele nunca ia em nada porque ele estava sempre pregando e ele ainda falava assim você tem que entender que o papai não está com você porque o papai está pregando servindo o reino então ele foi gerando naquela criança uma aversão ao reino poxa, que reino é esse? Que só vai tirando o meu pai de mim que está tirando o papai de casa então você deturpa o evangelho de fato em nome de um ativismo que não é uma pessoa até falou assim você pode explicar o que é uma espiritualidade que adoece? É isso é quando a gente entende que a fé ela sobrepõe a saúde mental nesse sentido a identidade do sujeito né Camila? Isso aí eu acho que ninguém nenhum pastor entra na roda do suicídio ou líder ou pessoa de um dia para o outro né? É um processo você falou bem eu atendo muito você também mas a pessoa tem impérios religiosos mas tem uma família totalmente destruída né? ganha o mundo inteiro entre aspas mas perde dentro de casa a alma dos seus filhos né? E isso é uma coisa que tem que ser fonte constante das nossas orações né? Alguém perguntou mas eu falei da espiritualidade só de exemplos aqui ó uma espiritualidade não emocionalmente saudável tenta convencer você de que tudo é espiritual esse é o primeiro ponto espiritualizar tudo né? Esquece o corpo esquece a alma né? Tenta te fazer ter uma vida fora da igreja e outra dentro da igreja ou seja leva você a viver personagens isso é muito comum também né? Muito nós representamos nós não somos as mesmas pessoas em ambientes diferentes isso também é destrutivo para a saúde mental essa coisa de vestir a roupa do evangelique de ter uma vida dupla de fingir alguma coisa porque é cristão e não ter ali uma transparência né Camila? Eu sei acho que esse segundo ponto é muito importante assim as pessoas o cristão não consegue ele separa o santo e o profano secular e o sagrado e as pessoas vão adoecendo muito nisso como que é difícil como que a religiosidade mata as pessoas né Camila? de serem livres para ser lógico que em Cristo segundo o Senhor ou serem as mesmas pessoas né? Sim você não atende isso às vezes a mulher chega no consultório e o cara chega pai do Senhor terninho gravatinha bíblia debaixo do braço mas na hora que ele sai a mulher fala pô eu queria que ele fosse dentro de casa porque ele é na igreja né? na igreja ele é uma coisa dentro de casa demais demais eu atendi um casal que muito me marcou estavam casados há 43 anos e essa mulher não aguentava mais e aí ela procura ajuda porque já não suportava e o discurso era sempre esse eu não suporto mais dentro de casa e aí ela descrevia um homem rude cruel no relacionamento sexual deles até agressivo mas no discurso do altar é um homem completamente diferente e ela não estava suportando mais só que para as pessoas era um homem santo, íntegro e perfeito e ela seria a louca de separar desse homem né? mas ninguém sabia a realidade do que ela estava vivendo dessa ambiguidade porque é muito difícil e não é o que Deus Deus quer Deus quer que você viva um evangelho pleno aonde você for aonde você estiver com quem você estiver você é aquela pessoa eu acho daquela forma uma transformação genuína né? eu sempre falo que o evangelho ele é profundo mas ele é leve né? ele não pode ser pesado ao ponto de você querer viver um personagem que você não dá conta de carregar ele né? o meu pai sempre falou assim para mim Ismael você nunca vai me ver um santão nem um santinho mas eu vou ser sempre santo porque ele está virando o equilíbrio né? viver uma vida honesta eu sempre falo com as pessoas assim meus filhos não dá um poder me acusar de uma coisa de ter uma dupla personalidade né? eu prefiro errar por ser livre e às vezes até tomo muita pancada por causa disso mas é impossível representar papéis no mundo como que a gente está vivendo né? e nós temos nós temos psicopatas a gente narcisista dentro das igrejas muitos pastores que tem transtorno de personalidade e aí nós tivemos um caso aí no Brasil de uma famosa pastora que ela tinha uma igreja grande e ela era psicopata tinha sexo com membros de igreja rituais uma coisa assim absurda mas nós não estamos falando dessas coisas extremas né? há muita gente que há muita gente que vive isso numa dose pequenininha né? sim quer ver? terceiro ponto uma espiritualidade não emocionalmente saudável impede você de expressar suas emoções isso aqui é interessante proíbe brincadeiras e piadas e mostra uma visão de Deus sempre opressiva e carrancuda eu vejo isso aqui muito no Instagram às vezes a gente faz uma piada uma brincadeira alguma coisa lende e assim a gente vê uns clientes muito pesados muito carrancudos um povo que não consegue expressar sentimentos alegria tem uma visão de espiritualidade que não dá expressão ao sentimento a dor a alegria que ela é castradora das emoções demais queria que você falasse disso mas eu vejo muito isso há uma há uma dificuldade da gente de elaborar sentimentos de expressar a dor né? sim demais o sentimento é algo que denuncia sobre a nossa identidade então muitas vezes eu eu camuflo ou eu recalco ou eu escondo esses sentimentos porque ele está dizendo de quem eu sou de verdade e é muito interessante porque quanto mais a gente esconde quanto mais a gente recalca menos a gente conhece e eu não consigo controlar o que eu não conheço e aí a pessoa não tem noção de quem ela é de verdade das fraquezas né? do quem eu sou de verdade dos meus sentimentos reais e ela não expõe isso nem pra Deus nem pras pessoas então vou dar um exemplo aqui eu tenho fraqueza com bebida por exemplo né? eu tenho fraqueza com isso eu tenho um histórico de um pai que foi um alcoolista e aí mas eu fico negando recalcando isso o tempo todo não eu? que é isso? nem pensar Deus me curou eu sou renovado lavado e tratado pelo sangue de Jesus e vou me expondo aquilo como se eu fosse um santão como se eu fosse né? ao invés de eu chegar pra Deus e falar assim Deus esse de fato é o meu problema me ajuda com isso ou de eu né? como a Bíblia fala confessar uns aos outros ou colocar na terapia ali qual é a sua fraqueza? não eu vou me colocando como não humano como se eu não sentisse aquelas coisas porque agora eu sou completamente espiritual você é sim espiritual e carnal até Jesus voltar vai ser esse embate essa guerra e quanto mais controle você tem da sua carne quanto mais conhecimento mais fácil de controlar até pra você colocar e expor isso né? e quanto mais eu rejeito essa humanidade mais difícil é de lidar com ela né? e infelizmente nós somos humanos até a volta de Cristo né? a gente tem que aprender a lidar com isso e a gente só lida com isso falando verbalizando elaborando aí a gente vai começando a ter a dimensão do que é essa humanidade e tendo a possibilidade de trabalhar de controlar ou digerir essas emoções e por aí vai é e ter esse momento né? de se desvir dessa ideia do super crente né? dessa ideia eu sempre tenho pregado muito sobre isso do crente que não tem crises emocionais do crente que não tem depressão do crente que não tem ansiedade não adianta a gente falar aqui da prevenção do suicídio se antes a gente não dizer o básico as pessoas o crente tem depressão o crente tem ansiedade o crente tem depressão o crente tem terapêutico isso aí é é muito importante mesmo então seja mais leve vamos lá outra coisa importante Camila quarto é não ter tempo a lazer robos ou esportes porque isso é coisa daqueles que não servem a Deus ou seja a gente negligencia o corpo que a gente estava falando antes negligencia as emoções eu conheço crente que assiste série é pecado pra eles que no cinema é pecado que vê jogo no futebol é pecado que tem um lazer é pecado jogar beat de tênis é pecado que no clube tem gente que se culpa de ter um tempo livre de ter uma folga né assim é de as pessoas acham que o dia do senhor é ficar o dia inteiro o domingo inteiro orando ali não e não entende que há um descanso em Deus permanente né em todas as ocasiões né então assim nós temos uma dificuldade muito grande com isso é como cristãos de desacelerar então nós precisamos nós precisamos muito disso assim de de ter esse tempo de robs é uma coisa curiosa no consultório que eu pergunto muito ali pro pessoal você também deve perguntar poxa mas você como é que tá fazendo exercício você tem um lazer você tem um rober vocês não sabem dizer o que é um lazer o que é um rober elas não sabem nem nomear o que é um tempo livre ou seja você coloca a semana ela não tem um tempo pra fazer alguma coisa pra ela como que alguém vai ter saúde mental né Deus desde o princípio fez o homem pra conectar com o jardim e tudo então assim é inegável isso né então essa é uma questão agora essa aqui não ter tempo pros amigos e a agenda da igreja prejudica as relações familiares é aquilo que a gente tava conversando ter amigos né Camila você já viu alguém que tem saúde mental sem ter um confidente sem ter alguém impossível o isolamento social na verdade ele já é um fator de que a coisa tá feia né quando a pessoa fala não eu não tenho amigos eu não tenho relacionamentos você já pode ligar anteninha aqui pra saber que essa pessoa tá à beira de um abismo de um caos emocional porque não existe né a saúde emocional passa pelo relacionamento passa pelas amizades passa por bons relacionamentos e às vezes as pessoas chegam feridas no consultório por causa de pessoas e acham que o não relacionar mais é o que vai curá-las quando na verdade isso vai aumentar o tamanho da ferida né porque algumas pessoas te ferem mas outras vêm né e o relacionamento pode te curar também podem ser usadas ali pra servir de cura então passa pela saúde mental vínculos sociais né vínculos vínculos de uma forma geral oi voltou 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 tinha travado aqui é isso agora trava um pouquinho mas isso que a Camila falou gente é muito mas muito 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 necessário deixa eu tirar aqui peraí acho que pode ser os comentários que tá travando ah ótimo travou você de novo um pouquinho vamos lá voltou gente vocês estão ouvindo Camila? estão me ouvindo direitinho? agora voltou aí então ó vamos lá então eu falei aí da quarta coisa é você ter tempo pras pessoas gente não há uma característica dos profetas na Bíblia que é dois que eles tinham o sentimento de estar sentindo só né a gente vê né o líder ou o cristão que tá pronto pra quebrar ele tem essa sensação de estar se sentindo só né ele se refugia em si mesmo e Deus nos fez relacionar Deus visitava o homem todos os dias no jardim mas viu que o homem era só ele precisava de um semelhante pra conversar aí Deus foi lá e fez a mulher sim ah então assim é aí até no seis você tem medo de ser julgado pela igreja logo você não confessa suas dores e seus pecados a comunidade né sim isso a gente tem que avançar as pessoas têm medo de e a gente que é profissional Camila por um lado é interessante que as pessoas nos procuram pra conversar e tudo mas é muito triste porque elas não têm dentro das comunidades um espaço de confissão né elas não têm dentro das comunidades de fé elas têm medo de ser julgado né nossa se eu falar que eu tô querendo morrer se eu falar que eu tô querendo suicidar se eu falar que eu tô ansioso eu vou ser afastada do ministério o pastor vai achar eu tenho dia segunda-feira uma moça assim ela é esposa de um pastor e ela aguardando ali uma ideação suicida de meses né e ela ela me disse que ela já tava assim planejando e não tinha espaço ambiente até por ela ser a esposa do pastor de confidenciar isso né dentro da comunidade ou com algum irmão então assim nossa uma tragédia iminente ali pra acontecer assim graças a Deus ela conseguiu chegar ali conversar mas quantas pessoas elas não têm acesso dentro da comunidade pra poder expressar essas dores né não mesmo não mesmo as pessoas procuram seu pai às vezes porque não consegue achar alguém dentro né e outros pastores vão procurar vão procurar você no consultório vão me procurar porque não tem isso dentro da comunidade né não não tem espaço se eu falar disso falta muito conhecimento pra se falar disso e no final das contas termina-se assim ah isso é pecado você tem que orar mais né e eu recebo muita gente no consultório inclusive que já vem me perguntando isso diretamente se eu tirasse a minha vida né seria pecado ah eu não eu não fiz até hoje porque eu tenho medo de ir pro inferno né muita gente fala isso pra mim né que foi conversar com alguém e alguém falou que suicídio é pecado então por isso que até hoje eu não tive coragem pra fazer isso falta espaço pra gente conversar falta gente com acolhimento né eu falo gente vamos acolher mais e julgar menos né ouvir tentar assim ter uma empatia pra o que aquela pessoa e nunca menosprezar a dor de ninguém porque a gente é muito julgador né existe um uma frase assim que a gente ouve mas fulano é rica tem tudo gente mas por que que tá assim né como se de alguma forma a gente diminuísse aquele sofrimento e isso só faz piorar ou fala assim não fulano tem um sábio que quer ter problemas né isso aí vou nem vou nem seguir aqui não mas que a gente depois conversar mais sobre isso mas assim é isso né há um há uma ideia né de que há uma ideia geral assim uma ideia meio meio ampla de que de que você não só como colocar assim você ignora né mas a gente subestima o risco né a gente vê pessoas que elas falam elas manifestam o desejo a gente ignora e as tentativas pelo menos de cristãos que a gente tem de suicídio os pensamentos que a gente vê em hospital e tudo eles foram como eu disse lá no início da live muito mascarados pelo discurso religioso e a gente começa a achar assim que porque crente não vai fazer ou não vai tentar e não é bem assim né nós temos um universo muito grande quando você tá trabalhando em urgência emergência chegavam muitos pacientes com tentativa de autoextermínio tem chegado muito e você via muitos que eram cristãos tem muitos muitos e às vezes conversando ali com eles eles diziam olha chegou um ponto doutor que eu pensei assim que morrer e mesmo que dentro da construção toda de fé eu vou pro inferno tinha outros pensamentos disso mas as pessoas ficavam pensando ali assim olha chegou um ponto que eu eu tive claramente uma certeza que eu precisava de sair da dor que eu estava vivendo quando você perguntava mas você teve um espaço teve um tempo pra compartilhar isso e muitos falavam olha eu até tentei eu falei eu disse mas todo mundo subestimou ou escutava frases de efeito do tipo tem que olhar mais tem que ler mais a bíblia vai passear vai passear você precisa sair mais você precisa de um namorado você precisa de dinheiro você está reclamando muito você está murmurando então o discurso religioso meio plastificado ele impede a confissão deixa eu ativar aqui os comentários que a gente quiser perguntar alguma coisa a Camila ou a mim vocês podem porque senão o tempo acaba aqui vocês não perguntam pode ser Camila com certeza bora lá vamos sim você tem aí uma pergunta pode perguntar aqui pra Camila que a Camila responde tudo Camila é psicólogo Camila canta Camila prega Camila faz um monte de coisa o Ismael prega o Ismael também canta vocês não sabem mas ele canta no chuveiro eu canto no chuveiro só se for esse dom definitivamente Deus não me deu Camila eu acho muito bacana que Deus deu pra pessoas como você e tudo e acho bonito essa essa conexão que você tem do ministério com a saúde mental porque muitos quando vão pra o ministério largam você que é formada larga essa visão de fazer também da mensagem da administração o espaço terapêutico e eu acho bacana que nesses anos todos eu te conheço e vi você estudando você formando fazendo tudo você segue adorando segue viajando e cantando mas você também segue atendendo você segue cuidando das pessoas você segue no ministério isso é uma bênção e é uma dádiva muito grande nós amamos o ministério né Camila mas o consultório ele nos humaniza muito ele nos ensina demais eu falo que lógico que eu tenho vontade no futuro de atender menos de estar mais envolvido com o reino isso é um projeto meu de vida mas eu nunca quero deixar de atender porque o atender opa Camila caiu atender é um choque de realidade deixa eu ver aqui enquanto a Camila volta gente volta Camila a internet da Camila tá ruim hoje vamos lá deixa eu tentar ver se ela volta aqui peraí pronto mandei o convite pra ela de volta aqui caiu Camila perdão 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 caiu aqui eu ouvi tudo que você estava falando vamos lá vamos ver aqui umas perguntas tem uma pergunta que eu acho legal que uma pessoa falou aqui como ser mais assertivo com alguém que notamos estar com pensamentos suicidas por exemplo tem um amigo que está falando sobre isso está falando sobre suicídio vamos lá um bom direcionamento primeiro de tudo é um acolhimento nunca repudie nunca trate como para com isso para de falar disso tem porque é uma tendência das pessoas segundo não 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 intervenha com exemplos seus eu até postei um vídeo esses dias a maioria das pessoas ouve com ouvido mas não escuta né a pessoa fala assim menina vontade de morrer que eu ando esses dias aí a amiga vira e fala assim nossa acredito que eu também vivo pensando essas coisas já redireciono o foco para si preste atenção no que o outro está falando ah Camila eu não sei fala com ele se você não souber o que dizer você fala assim me fala mais sobre isso como é que é isso que você está sentindo para preste atenção jamais mexa no celular enquanto essa pessoa estivesse queixando de alguma dor isso é uma falta de respeito e isso está acontecendo cada vez mais e por último ajude essa pessoa a direcionar fala com ela para procurar uma ajuda se mostre ali presente né mas procure uma ajuda profissional todo discurso suicida tem que ser considerado e ele tem que ser encaminhado exatamente a gente nunca pode e siga essa pessoa né isso ajude né acho que é uma coisa muito importante você acompanha essa pessoa você não é terapeuta mas você pode como irmão em Cristo estar orando estar escutando estar sendo alguém que caminhe com essa pessoa mas encaminhe sim ao profissional né assim Camila disse bem de ação de morte ela tem que ser encaminhada ao profissional né não tem como graças a Deus hoje vejo que isso os pastores assim melhoraram e melhoraram muito assim essa abordagem hoje os pastores já 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 conseguem assim lidar com isso melhor vamos ver Ismael alguém perguntou aqui pra cima até subiu mas eu achei interessante tem alguma medicação que ajuda a trabalhar com a questão dos pensamentos de morte pois é normalmente as pessoas que tem ideação suicida não vou falar que todas elas tem um transtorno psiquiátrico ativo né não falo 100% porque tem algumas exceções mas a ideação suicida ela tá debaixo de um transtorno psiquiátrico os transtornos psiquiátricos que mais levam ao suicídio são os transtornos de humor transtornos bipolares segundo lugar os transtornos depressivos depois as psicoses depois os transtornos de personalidade quando você medica esse paciente você consegue na maior parte óbvio que não tem medicina 100% em nenhuma área da medicina nem na cardiologia nem em lugar nenhum mas a medicação ela vai ajudar a organizar o cérebro os pensamentos suicidas eles nascem muitas vezes de um cérebro que está quimicamente desorganizado que está com as suas funções desorganizadas e aí a pessoa precisa de organizar isso você precisa de ir lá dar uma calibrada você precisa de ir lá e organizar esse funcionamento então é muito importante a medicação eu brinco que o psiquiatra às vezes ele é o bombeiro você está pegando fogo você vai lá vai jogar água vai apagar um incêndio você vai tirar você vai salvar a vida que está no meio do fogaré você vai tirar ela depois você vai ter uma perícia olha por que que teve um incêndio não deram manutenção será que é um problema de projeto de fato será que esqueceram de dar algum cuidado será que alguém dormiu mal e aí deixou alguma vela acesa ou seja esse trabalho ele vem depois mas é muito importante de maneira emergencial até porque terapia demora tempo não vai ser uma coisa muito rápida é que esses pacientes eles sejam medicados e às vezes até alguém até a Rita colocou aqui que ela foi internada ela teve a ajuda e depois ela foi ajudar outras pessoas e é isso e às vezes até a pessoa precisa ser internada nós falamos de internação uma internação curta ela pode salvar uma vida você tirar a pessoa colocar ela em um ambiente de proteção onde ela vai ser cuidada onde ela vai ter medicamentos no horário onde ela vai ter supervisão de alguém então tenham paciência com isso tenham realmente uma ideia melhor sobre isso de entender o remédio como uma bênção né Camila as pessoas de ver a terapia como um recurso que Deus criou totalmente é uma ferramenta de Deus exatamente vamos ver se tem mais perguntas se a Camila vai embora que a gente tem que fazer o menino dormir você já dormiu Camila? dormiu ainda não mas eu estava ali com o pai dela os três já dormiram eu acho eu não estava fazendo a Laura dormir eu estou precisando aprender mais com a Simone viu aqui em casa às oito hoje a gente tem que fazer dormir hoje estou precisando fazer essa aula aí o ideal o ideal gente veja corpo alma espírito o ideal é você fazer tratamento fazer terapia se possível e ter uma espiritualidade saudável é o que eu disse para vocês medicamentos terapia espiritualidade emocionalmente saudável alguém disse isso aqui por mais difícil que seja você tem que procurar ajuda tem que ajudar lógico que tudo tem seus limites saúde mental é uma construção muito plural que envolve o ambiente que envolve robes que envolve lazer que envolve a percepção da vida que envolve bom hábito que envolve bom sono que envolve exercitar que envolve comer bem não existe saúde mental sem uma vida totalmente conectada mas assim a medicação para alguns pacientes ela é fundamental ela é necessária e a terapia também então vamos vamos ver essas coisas e alguém colocou aqui que o o que a pessoa que leu a bula e foi com medo o Camila você já leu a bula da dipirona? sim ai ai risco de morte a dipirona é terrível se você ler a bula da dipirona você não toma aquilo nunca não toma e a dipirona é maravilhosa ela é um espetáculo para a dor e a gente toma sempre sem medo nenhum quantos medicamentos nós usamos sem nenhum tipo de preocupação você lê a bula de um anticoncepcional você vai ver tanta coisa ruim que pode dar você nunca vai usar um anticoncepcional mas nós tomamos então os efeitos positivos são para milhões de pessoas versus um efeito negativo em um número minúsculo de pessoas então veja os medicamentos como uma dádiva e uma benção de Deus então e tem um médico ali por trás ele não está te receitando algo que ele desconhece né então a palavra do médico sobrepõe porque ele está te dando algo que ele estudou que ele conhece então se o seu médico né te prescreveu tome sem medo né tem um profissional ali que estuda muito para te passar essa informação agora a bula igual o Ismael falou a bula você tem um infarto na hora e outra eu acredito muito Ismael que 90% do que a gente sente depois que a gente lê a bula é psicológico é aquela história com certeza as vezes as pessoas a pessoa nem está me sentindo nada ela leu na bula que dá diarreia daí a boca ela começa a ter uma diarreia ali que é algo completamente desconectado não faz sentido mas a gente fica com aquilo internalizado então não é uma boa opção ó está vendo o testemunho aqui do pai tem 51 anos sempre cristão tive depressão ansiosa com ideação suficitou em tratamento com remédio terapia ou outra pessoa muito melhor não tenha medo de buscar ajuda pra você ver que tem gente que passa por isso e consegue superar e melhorar que coisa boa o tempo acabou aqui Camila fale alguma coisa a mais aí Camila como as pessoas podem saber mais de você da sua vida o que elas acham nesse mundo de Deus pra cantar pra atender pra fazer isso gente eu estou aqui no Instagram direto me procure se você tem interesse psicoterapia ou se você quer ouvir uma canção uma música cristã também de qualidade porque a música cristã também ela tem um poder curativo da alma ela acessa a alma eu tenho feito também umas canções sobre eu tenho uma canção que eu lancei chama Ansiedade ela é uma 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 canção educativa ela fala o que você tem que fazer pra lidar melhor com o quadro de ansiedade e é gostosa a música então igual o Ismael falou eu estou tentando conectar uma jornada de música com uma jornada cristã e uma jornada de psicologia entendendo que está tudo conectado às vezes a gente está assim tão pra baixo você ouve uma música aquilo muda né então eu estou tendo esse entendimento de que Deus me deu aí um uma ferramenta né de cura da massa uma música pode chegar aonde eu não chego e pode transformar a vida de alguém então se você quiser me acompanhe eu vou ter maior prazer em servir você através das redes sociais e poder conversar mais com vocês também sobre isso né esclarecer dúvidas às vezes as pessoas não têm acesso a um profissional da psicologia eu estou aqui para esclarecer às vezes as pessoas falam eu não sei como é que funciona a terapia por onde que eu começo vamos conversar que eu vou te explicar a gente vai conversando e a intenção é que você ah apóstolo Nathaniel Brito deixa eu mandar um abraço pra você grande psicólogo também Deus te abençoe muito em nome de Jesus gente é isso cada um eu falo que hoje a gente tem essa benção de ter a educação nas redes tem muita coisa ruim no Instagram mas tem lives tem louvor tem cantões eu não canto mas escreve se vocês quiserem também pode pegar lá o livro que eu estava lendo é o último esse é o terceiro psiquiatria e Jesus eu já li todos os dois livros já li o primeiro sobre depressão li o segundo que é o caminho da felicidade perdão a procura da felicidade a procura da felicidade que é gente pelo amor de Deus vocês tem que ler esse livro ele é sensacional sensacional e aí o o Legenda Adriana Zanotto